Fala galera, tudo beleza? Neil Heiden aqui trazendo mais um vídeo, edição 4, análise do player Hoje nada mais nada menos que o nosso ilustríssimo Project Malark Quem não conhece o Malarkão na massa ainda, um cara extremamente gente boa, gosto pra caramba dele, amigo já Será uma honra dar uma olhada na tua gamertag e mostrar em vídeo aqui pra galera E é isso aí galera, hoje não tem guia 1000G, vamos ver o que o Malark joga aí Salve pra você Gustavo, você vai estar vendo esse vídeo aí, e bora pra analisar galera Então galera, pra quem caiu de paraquedas aqui no vídeo e não sabe como funciona esse quadro do análise do player Eu uso essa métrica de pontos, sempre vai ser somado a cada pessoa que vai ser analisada aqui né Pra não ser uma análise muito rasa, basicamente esses pontos que estão na tela aí Se vocês quiserem ver uma explicação mais detalhada, eu vou deixar um vídeo na descrição pra vocês acompanharem da introdução Pra vocês entenderem melhor, aqui é só um resumo rápido aqui pra vocês darem um olho Deem uma olhada, pausem o vídeo caso vocês precisem, e é isso aí Também explicando rapidamente aqui pessoal, eu criei esse sistema aqui de ranking Após cada pessoa que for analisada aqui, eu vou fazer a métrica de pontos né Da gamertag da pessoa, vou colocar aqui e vou atualizar esse ranking A cada novo vídeo, a pessoa vai subir, vai descer né Só pra ficar um bagulho legalzinho né, pra quem já passou aqui né, ficar registrado ali Se quiserem mais detalhes, acompanhem o outro vídeo né, como citei, eu vou deixar aí embaixo E é isso aí galera, bora pro vídeo Aqui então pessoal, já estão descritos na tela os stats da gamertag do Project Malark O que que nós temos aqui, 340.520 de Gamerscore, bastante coisa Já passou dos 300k, quase 350 mil Ele tem 307 jogos executados na gamertag, jogos do Xbox 360, Series, One, PC E tem uma taxa bastante alta de completação De 307 abertos na GT, ele completou 280, bastante coisa, quase 300 jogos E ele é bem focado em Rachel, ele gosta bastante de jogos com Rachel alto Ele tem 1.65 de Rachel Ele poderia ter mais, ele já teve mais de Rachel Como ele faz bastante game, o G pro canal dele As vezes ele joga o jogo na conta dele, alguns jogos, umas garapinhas diminuem né, o Rachel Mas ele é um cara que sempre gostou de Rachel Logo vai tá batendo a casa do 2.0 hein, que é bastante né Com bastante jogos na gamertag, é bem difícil você manter uma taxa de Rachel alta Eu por exemplo, já caí bastante já nessa média E a completação do Malark aqui, ele tem 96,6% de completação Bastante coisa né Dos 307, ele completou 280 Acredito que uma hora ele se aproxime né, de completar a taxa de 100% É uma tarefa árdua aí mano E o top 3 games aí, ele é apaixonado por Sea of Thieves né Joguinho de barquinho da Microsoft, 633 horas aí Jogou pra cacete já o jogo aí 633 horas é bastante mano Segundo lugar na conta dele é o Tom Clancy of The Division 419 horas Ele jogou bastante também, o jogo base e as DLCs né Ele completou esse jogo aí E terceiro lugar, o Forza Motorsport 5 O primeiro né Que foi lançado pro Xbox One né Day One 387 horas aí Vamos ver se Desses três aí o Malark completou Acho que o Division e o Forza, o CF Thieves é pedrada né Mas vamos ver quanto que ele fez no CF Thieves né Vamos lá galera Já estamos no console então galera Minha cara feia aqui, fiz a barba hoje E vamos dar uma olhada na GTA do Malark Gustavo Pimentel É o Malark 340 mil do Gamerscore Como eu falei, 310 amigos 2.030 seguidores, bastante galera Galera do canal já tá seguindo bastante em massa né O Malark é uma referência pra GameUG aqui no Brasil Tem vários canais menores né Alguns que fazem platina de Playstation Mas no Xbox ele é carro-chefe né Ajudou a galera bastante a pegar aqueles 10k do Rewards E bora dar uma olhada aí galera Eu vou dar um cortezinho aqui só pra ir pro final da lista né O Malark não tem muito jogo, graças a Deus Malark O vídeo não vai ficar muito longo Tem 300 e pouquinhos jogos A do Ricão que foi quase 800 Nossa, eu fiquei uma hora falando aqui Iniciando então galera O primeiro jogo aqui na conta do Malark O Max The Curse of Brotherhood Um indizinho muito bacana Eu não sei se foi a primeira conquista que ele tirou né Obviamente eu acho que não né Jogou no Transcenta, Gears 3 e tal O primeiro jogo do One Max The Curse of Brotherhood Titanfall 2, pedrado aqui esses 2000G aqui Tem várias conquistas com 0G Pra você pegar prestígio em vários levels aqui E cara, vocês vão ver muito jogo pedrado aqui o completo Tá aqui com 2000G Ele gosta de ser em DLCs Ele gosta de ser... Ele tem essa parada de completacionista em jogos difíceis né Vocês vão ver bastante coisa pra aderir Titanfall Rise of Home Muito difícil também pra você fazer as conquistas das DLCs Bem demorado o grind pra você pegar level Bacana ver os 2000G aqui trampado Primezone Dragon, outro jogo difícil pra completar também Completo com DLCs 1500G O Malek falou pra não me enrolar tanto né No vídeo pra não ficar muito longo Mas eu vou tentar dar uma análise breve de alguns jogos difíceis né Pra exemplificar aqui né Zombie Driver Ultimate Edition Um dos primeiros jogos que dava mais 1000 de Gamerscore 2000 Eu cheguei a fazer esse 2000G aqui Um jogo de 2016 se não me engano Bem bacaninha Um joguinho de se matar zumbi Visão meio isométrica né É difícil o 1000G dele Tem uns trials pra se fazer lá Battlefield 4 com as DLCs Outro jogo trampado pra caramba Pra você pegar os Assigments As DLCs Nossa é muito demorado cara Eu fiz o 1000Base e eu tanquei as DLCs Bacana ver completo aqui Até hoje eu gosto de jogar uma Lockerzinha O último Pra mim o último Battlefield bom foi o 4 Depois foi a ladeira abaixo Valiante Hearts The Great War Joguinho da Ubisoft Bacaninha pra caramba Me amarra nesse game Tem uns kicktimers eventos chatos pra você terminar nesse jogo aqui Legal Forza Horizon 2 O Dados Furiosos Facinho Rayman Legends Rayman é pedrado Os 1000G da Ubisoft Sniper Elite 3 O Sniper Elite Olha ele completa bastante jogo com DLC aqui mano O malar é que é parar a boca né Esse aqui eu não joguei né Eu não sei como é difícil né Mas pela média do TA ali De De Rate E Horas jogadas É um jogo meio difícil pra se completar com as DLCs ali Minima Breath of Life Que deram na Gold O joguinho de puzzle 1000G em 1 ou 2 horas Sherlock Holmes The Crimes and Punishments Esse aqui que eu falei pra você malar Que Foi um dos jogos mais chatos que eu acompanhei pra fazer 1000G Foi um guia de um cara O guia do cara eu acho que era separado em 5 vídeos em 2 horas cada Mas é muito maçã Você faz guia e você não gosta de assistir guia você falou né Esse guia desse cara foi 10 ou 12 horas de sofrimento nesse jogo aqui Não sei se foi esse ou foi o Devil's Daughter Eu vi uns dois cara Não lembro agora Foi o Crimes and Punishments Forza Motorsport 5 O terceiro jogo aqui na GT dele com mais horas jogadas É um jogo difícil pra porra Grind do caramba Eu não terminei esse Forza aqui Uma pena que tem conquista descontinuada agora Não dá mais pra completar ele Completei só o 7 né E os Horizon Mas esse aqui é difícil cara Lembro que peguei poucas conquistas nele Não me prendi tanto ali Sunset Overdrive completo com todas as DLCs aqui também Um outro feito massa aqui na GamerTag Que é pedrado o Sunset Tem umas coisas chatas pra se fazer Sem pop Exige bastante pessoa online ali Farm Simulator 15 Essa aqui é bem de boinha pra poder completar The Division 1 com as DLCs 1450 Eu não tanquei as DLCs porque não tinha player pra jogar Eu fiz no 1000G base Tem aquela DLC de underground e acho que uma outra Esqueci o nome né Mas é bem demorado também pra completar as DLCs né Quem sabe eu volte nele uma hora ali Eu tenho Eu comprei depois as DLCs Oxenfreak deram na gold Até hoje eu tenho pra jogar esse jogo Eu não joguei né The Touring Test deram na gold Também um joguinho de puzzle Espacial legalzinho Unravel Unravel Uns 800G é bem tranquilo dele A única conquista mais complicada É aquela de você passar todas as fases sem morrer lá É meio chatinha mas dá pra pegar cara Completo aqui também né Quanto o Break clássico aqui Exclusivo da Microsoft Joguei muito bom carinho É marro esse game também Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Completinho O prólogo lá do The Phantom Fame né É um pouco chato cara Mesmo o jogo sendo curto tem umas conquistas chatinhas desse jogo aqui Sombras de Mordor Edição do jogo do ano Esse aqui eu tenho pra jogar também né Tem... As conquistas da LC são bem chatas pra se completar A galera que completou esse jogo falou que é É bem... É bem curto o tempo pra você fazer as missões lá e tal Um ar eu enfrento ali né Faltou um pouquinho aqui no... O primeiro jogo que o Malek não completou Guacamilla aqui ó Super Turbo Championship Edition Esse aqui eu não joguei ainda Será que bugou alguma coisa pra você não terminar? Até ficou um pouquinho, 94% aqui Eu não vou clicar que você não pode bugar aqui né Se eu aperto daí ele volta lá pra cima pro topo Depois no final do vídeo eu faço em off né A pontuação ali que eu faço né Ghost Recon Wildlands Jogaço cara né Me amarro nesse jogo da Ubisoft também Pra mim é até melhor que o Breakpoint Eu joguei... Eu fiz os 1000 base também nesse jogo Não joguei a Narcos Road e aquela... Fallen Ghost É bem demoradinho também Só no jogo base quase umas... 80, 60 horas não lembro Mas é um jogão cara, vale a pena Zero Field 1 completo com as redes sociais 2000 Pedrado também Titanfall 2 Tem o Conquista lá pra você... Bater a pontuação lá do... Do piloto Fazendo tipo uns parkour lá no começo É bem chato pra... Geometry Wars 3 Dimensions Evolved Esse aqui a galera fala que é pedrada Esse aqui eu nunca joguei essa franquia Geometry Wars Another World 20º aniversário Facinho Riptide GP Renegade A sequência do... Do jogo que deu na Goji todo mês Lá o Hydro, Tender, Honeycane One Home Console Edition Um Walk Simulator Legalzinho Gosto desse jogo aqui É Darby Darum na Goji Knight Squad One Exiles 1000G Também fiz o 1000 Eu não joguei também a DLC Aquela... Beasley Octopatch Uma coisa assim né Que saiu lá depois Preciso jogar também Abizuki Clássico né Acho que foi um dos primeiros guias do 1000G né Que você fez o Abizuki No seu canal lá Daqui a gente começa alguns guias Late Shift Aqui o jogo Full Motion Video FMV Cube 2 Que deram na Goji The Guards Between Acho que foi um dos primeiros Vídeos que eu assisti No teu canal lá Que foi o guia do... The Guards Between Você nem um cigarro como de prática né Todo vídeo tem que fumar um cigarro aqui Never Alone Joguinho bacaninha pra caramba Gosto desse jogo aqui Com as DLCs Forza Horizon 3 Completo aqui com as DLCs Pra mim é o melhor Forza Esse aqui Melhor até que o 5 agora Que o 4 Que o 1 Que a galera A galera fala que é o melhor né Pra mim tá o 3 e o 1 né E o 2 é uma bosta Eu falo pro Moacir E isso aí fica puto Que é o preferido dele Hellblade Senna Sacrifice 1000G Conquista dos coletáveis né Que a galera droppa Esse aqui é bom ter What Remains of Elite Finch Um dos melhores indies Super Mega Baseball 2 Nossa esse jogo é horrível Da Gold Você abriu no teu GT esse jogo aqui 90% É um dos jogos que você não completou aqui Tacoma horroroso Prime Simulator 17 O Malark Eu gosto de jogo de Fazenda Abril 15 17 O Kenny Valley Horrível esse jogo Que eu não recomendo Beyond Eyes Um jogo que eu não gosto Que era um dos piores indies Pra mim Galera curte né Acho um jogo cult Mas eu não gosto desse jogo aqui não Old Man's Jordan Ao contrário desse Old Man's Jordan É bacaninha Primeiro jogo da Sometimes You Na conta do Malark North Jogo bizarríssimo Inside Life is Strange Facinho Dear Esther Mark Edition Outro Simulator bacaninha Eu gosto Cracolândia Aqui entrou Cracolândia forte aqui ó Horse Race 2016 Albedo Albedo Até hoje eu tenho medo De jogar esse jogo aqui né Galera fala que é um dos piores jogos Da geração inteira do Xbox One Tá no top 3 da galera Eu não joguei até hoje ainda O Horse Race eu joguei já Os 3 né galera fala O B do Horse Race E o Crypto do Racer Pan A Zombie aqui O joguinho de celular Bem facinho de fazer 1g O Butch Ah tá aqui ó É esse que tem que ter Eu falo só no vídeo Que todo mundo que passar aqui Tem que ter Esse jogo na Gamertag Pode ter 70g Mas tem que ter jogado um pouquinho 1.000g Mas esse jogo é uma obra prima Masterpiece mano Transfurious Jogo da Ubisoft Pra quem quiser a guia desses jogos Todos aí O Malark fez guia Praticamente todos os jogos Mais fáceis aqui Alguns mais pedrado também Eu lembro que eu acompanhei O guia do Transfurious Do canal dentro The Station Facinho também Super O primeiro Ratalike aqui Super Weekend Mod Esse jogo é horrível Um dos piores Ratalike Um dos piores Ratalike Storm Boy Um joguinho legalzinho Metagal Mosh Mosh Boy Rimino Iron Snoach The Strange Sig Deep Space Rush Todos os Ratalike aqui Bem facinho todos aqui Quem quiser dar um pause aí Tembo The Badass Elephant Deram na Gold Minich Minich É um dos melhores guias do Malark Desse jogo aqui Que ele fez no canal dele Tava bem humorado Ele disse Aaaaaaah Rumi galera Muito bom mano Super Unbox The Make Just Ignoring Track Your Minds Mentes Fraturadas Clássico aí né Quem não tem mentes fraturadas Immemored Delta Squad Brothers A Tale of Two Songs Eu falo que o Malark gosta do Rachel Cara Se ele não tivesse esses jogos facinhos aqui na GT Esses milzão aqui Que ele fez guia pro canal Ele estaria com um Rachel 2.0 É facinho mano Ele tem bastante jogos Difícil e militado hein Mas esses jogos Spank o Rachel né Esses jogos 30 minutos 20 minutos Até menos né Ó o ReCore completo com as DLCs Aqui 1500 ReCore é pedrada também Pra completar Futebol Game O joguinho da Ratalike Feio pra caralho One Leaves O jogo do Fumante Aqui ó Hemenagear né mano Eu sempre acendo o cigarro quando aparece na GT Hoje eu Acendi o cigarro antes de aparecer aqui né Mas tá aqui ó Na mão aqui Félix The Reaper Esse aqui eu não joguei 800G Ele não completou aqui Triforce Home Um dos piores jogos também horroroso 6080 Lua Hunter Song Esse aqui ele fez guia também Eu lembro que eu vi o jeito que eu guia dele Oxeland Riverbong Story of the Gladiator Esse aqui eu não joguei Jogo do Ganso Eu não joguei Ele saiu do Game Pass Pena mano Pretendo comprar uma hora Pagar o braço do meu cigarro Que porra essa E tá até voltar a braço agora Hirohiro Dotscape Red Bull Subnautica A Winter's Day Dream Jogo que você não precisa fazer nada Você aperta o RB Fuma um cigarro Tá feito mijando a conta Foxeland Quargan Your Toy Horrível esse jogo Milo's Quest Milo's Quest É um joguinho legalzinho Ele lembra até o Aquele jogo que tinha do pateto Super Nintendo Log of Trop Legalzinho esse jogo Gosto Zero 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 Pretty Remastered Project Starship Nighting Plus Age of Empires Definitive Edition Completo com as DLCs O Malek mesmo falou Não foca tanto nesses jogos fáceis Fala mais nos jogos difíceis Os fáceis a galera Despreza um pouco Só que as vezes você quer saber Qual que é o jogo fácil Qual que é o jogo difícil Daí até nos vídeos meus Galera falando Pô legal cara Não sabia desse jogo Super Astronaut Land Wars Thunder Paul Duck Souls Plus Tu64 Surviving Mars Faltou aqui duas DLCs Os DLCs esse jogo Tão caro pra caramba Só fiz o 1000 base mesmo Foda-se No Drifter Head Death Joguinhos de NAV Da Steady Soft Random Heroes Aérea Aérea Eu gosto dessa franquia aérea Joguinho do passarinho Milg bem de boa Tem um monte de jogo cara Eu fiz acho que uns 3 ou 4 Deve ter uns 7 jogos Essa franquia Bem de boa Milg Full Blast Full Blast Um dos melhores Do que no 3D Primeiro novelinha O Blind Man Crush Rover Astro Astrologaster O jogo tava no Game Pass Saiu Blackwood Crossing Um indiezinho muito bom Esse aqui eu gosto Whispin Willows Gun Crazy Firewatch A Plague Tale Innocence Jogging Galera muito bom esse jogo Vai ser o 2 esse ano Tô no Hype Gostei pra caramba esse jogo My Friend Pedro 750 Acabou o cigarro turma The King 7 Task Force Campus Read 2 Guard Dutch Tracks Build Racer Esse jogo eu queria comprar mano Só que tem live americana 1000G bem de boa Bem facinho Eu não tenho na GT esse aqui Refunct Gostei desse jogo Apesar de baratinho 3x50 Tem umas conquistas Até desafiadoras De Speed Rumps Fazendo o jogo ali Gostei Toybox Turbos Do Transcentro Legalzinho esse jogo Gostei também Virginia 1000G Zero a 2x Many Faces Castle Pulse Babylone 2055 Pinball Esse aqui é meio dificinho esse jogo pra zerar mano The Little Acre Strawberry Vinegar Joguinho da Moranguinho Slonovil Pit Pit Kona Kona eu tenho pra jogar hein Malek fez guia também nesse jogo Fórmula Retro Racing Ray to Squid A Summer with Shiba Inu Outra novelinha Black The Fall Brex O jogo do trenzinho Kakutan Assembles Microsoft Mahjong Esse aqui é demorado pra completar 830 Não completou ainda Flash Force Ultra Hat Dimension Hyper Dot Hyper Dot É pedrada pra completar mano Tem umas coisas pra fazer Tem que ter um time absurdo Reflexo ali pra fazer a parada Não joguei ainda Mas eu abri numa secundária Esse jogo aqui Gisei Outra novelinha Robozaro The Musman Woodletree Adventures Wasson P Esse jogo que eu vi o Malek fazendo uma live uma vez Lidando rage Eu gostei desse joguinho aqui cara Da STA's É bem desafiadorzinho né Achei bacaninha Eyes on Saver Tem as DLCs É bem de boa pra você completar aqui Malek Manda um e-mail pra produtora Eles mandaram uma aqui pra mim cara Bem gente boa desse cara É um joguinho free to play bem legalzinho Gostei desse jogo aqui cara Coffetalk Não deram uma gold Não joguei ainda Neurônios ativos O primeiro 112 A semente Breno Schneider Até esqueci de ter Tem que desativar as notificações Trapalha no vídeo Nicole Carry on Carry on O Malek fez um guia ótimo desse jogo aqui Pra pegar as salas secretas no final lá Ark Bastante 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 Jogos que ele fez aqui cara O Ark também Bastante jogos que eu vou lembrar aqui de Ter feito aqui Lostwing Cuphead 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 é o novecentos Vamos completar esse Cuphead aí Malek Esse aqui merece tá no GT 100% Esse aqui eu adorei esse game mano Eu tô na espera da DLC Sai cena Rogue Cube Prehistoric Dude Carry on do PC Super Luxe Tale Passar a fase sem tomada não é chato mano Esse aqui o primeiro ainda tem uma A câmera é muito problemática mano No New Super Dark Tale eles arrumaram Esse aqui tá bem zoado ainda Even the Ocean A Hero and Garden Zero Strain Punch Pinball O outro ele completou a emergência aqui Ele faltou uma coisinha É bem chatinho esse Pinball Aqui é bem precariozinho ainda Wolf Zero Outro Simulator Faltou umas DLCs ainda Tem uma deli Tem uma conquista chata Da DLC do espaço lá cara Os comandos tudo louco desse jogo E fora Flappy Bird né Flappy Goat né Flappy Goat né Esse jogo Alguém quis passar ela Entre o Entre os canos lá Normans Great Illusion Sometimes You Of Things and Demons Tamiku Adam's Venture Origins Melhor que Uncharted Esse jogo aqui ó Confia Neurones Ativos 2 Bleeding Edge Bom Começo a falar Começo a rotar mano Todo vídeo assim Normal New Samperlextale Two Throttle Five Nights At Freddy's Gato Roboto Gato Roboto O moleque fez guia Não completou cara Como assim mano? Você faz guia e não completou o jogo Death Tentacle Concept Destruction Um dos melhores a falar Que eu gosto desse jogo Submerged Brotherhood United Skate Massacheco Batuta Batuu 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 Linguagem do Amor Reflection of Mind Horroroso Horrível horroroso esse jogo Que ao mesmo tempo Esses jogos tem Tem aquela 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 câmera Separa duas Você aperta em um Vai nos dois Odeio esse tipo de jogo mano Muito poda Igual aquele Aquele jogo lá Fearful Symmetry Odeio esse jogo mano Um dos piores miogias que eu fiz Call of the Sea Jogasco Seu Game Pass Tempos Bright Memory Cross Crush Esse ratalek é bem ruizinho Claybuck Claybuck eu não joguei até hoje Outra novelinha Autumn's Journey Drunken Fust Falconer Gear 5 200 Nossa se abriu o Gear 5 mano Gear 5 vai foder teu A tua porcentagem Pra completar esse jogo é muito pedrado Você vai ter que dedicar tempo pra caralho Pra pegar esses 2500 aqui DFF Where Die 1000G Vera Blank Full Moon Loot Hero DX Ralf Doot WW2 Caramba mano Eu gosto de COD pra caramba E sei o quanto isso é trampado mano Eu jogo mais Multiplayer mesmo Gosto de fazer mata-mata Mas cara Pra quem quer Pegar os 100% em COD mano COD mais antigos Por exemplo O Black Black Ops 2 O Ghosts O Advanced Warfare O BO3 Tem conquista de Zombies Mapa DLC Se fazer os easter eggs Cara Você tem que estar com o squad montado Pra fazer o bagulho Que é muito foda É bem divertido É bem divertido também As DLCs Esse aqui também Caramba Precisa de bastante player No multiplayer Pra se pegar umas conquistas The Sims 4 Minecraft Pro Nintendo Switch Caramba Pegou no suitão Aqui Faltou Saiu mais um Title update More Darks Nook Attack Bunny Parking 3000 Que vocês colocaram nesse tempo As conquistas Jogo da Deer Frame Games Vera Blank O segundo All to take your mask remastered Outra novelinha The Pillar Puzzlescape Control Que vai sair do Game Pass Agora eu tenho na conta Mas eu nem joguei ainda Tô com pressa Pra jogar esse jogo A galera fala que é bem Massante Undertale Não joguei ainda Tem o Gui No Malark Fire Swords Que eu não joguei ainda GTA V É pedrado Pra completar Eu completei quase todos GTA mano Falta só o 4 e o 5 O 5 Desanima aquelas Heist Precisa de uma party fechada Se eu jogar O Dirt 5 Cara O Dirt 5 É bem de boa Pra pegar o Sub-G dele Só que as DLCs dele São muito caras mano Cada DLC é 42 pau Com desconto do Game Pass ainda Tô esperando sair Uma promoção Pra pegar também Eu fiz Eu comprei duas Acho que São 4 DLCs Gastava quase Mais de 100 reais Todas Todas Fornic Knight Hellbreachers Deliver Us Lemon Ótimo guia Que o Malark fez esse jogo Também eu fiz Brain Your Parade Saiu no title update Também Mais 500 Esse aqui eu tenho A DLC A produtora mandou uma Tem que jogar ainda Não fiz nem 1.000 base Esse cartouque Nossa velho Horrível esse jogo mano Lembra que quando saiu do Game Pass Eu peguei o guia do Malark Eu fiz no console e no PC Caramba Deu até uma depressão Na semana Não gostei desse jogo Muito chato Wreckfest Jogaço Eu fiz no lançamento Também Bem legalzinho Gostei desse jogo É difícil também Tem o Rachel Outer Crime Opera Outra novelinha Thunder Flash Genesis Noir Esse jogo eu odiou fazer Lembra que ele falou Jogo do ED Baseball MLB The Show 21 Luxlinger O MLB É dificinho Pra completar se não me engano Luxlinger Luxlinger A Little Lily Princess Dungeon Escape The Division 2 A Division 2 Eu preciso completar também Devo estar com o Slay Uns 800 e pouquinho Tem uma conquista chata Se for você pegar Todas as cartas de baralho Do jogo Cada inimigo Elite dropa uma Só que aleatório pra caralho Não cai todas As 56 cartas Eu devo ter pegado Umas 30 e pouca Fiquei jogando Jogando pra caralho E nunca caia as que eu queria Daí eu dropei lá Quem sabe no futuro eu volte Dreaming Sarah Trills Trails and Traces The Tomb of Thomas Steel Esse jogo ruim pra caramba também Minecraft do Windows Do console Game Beasts Outer Wilds Esse que eu não abri Eles deram no Mixpot da Mixer Das antigas né Pra quem assistiu a stream lá Eu lembro Space Jam Jogo free to play Mighty Epd Scholar Gostei desse jogo Eu gostei desse jogo cara Claro que fala que é um jogo tosco pra caramba Mas eu achei legalzinho esse jogo Mini Mish C14 Dating Deram o filme de 1 completo E 1000G Ele dá 1000G Eu acho que ele dava 2k Mano Não lançaram nada Depois saiu só um mesmo Grounded Colocaram mais conquista Agora hein Backs in the Book of Chaos It lurks below Falta 100G Só pra completar Sea of Thieves Aqui mano Ele fez bastante coisa Minha tabelinha lá Que eu coloquei lá Quase 500 pontos Pra quem completar Esses jogos pedrados Mas mesmo assim cara 2000G nesse jogo É um feito O cara tem que jogar pra caralho Imagina 2000 e tem 600 horas O jogo Completar Você tem que dedicar Mais horas ainda The Medium vai sair agora No Game Pass Daqui a 2, 3 dias Eu vou fazer o meu G dele Ele não joguei ainda até agora O que ele tá fazendo Mas é bem de boinha Ele também Omino Não joguei ainda 12 Minutes Outro Gear Ótimo O primeiro Chitilon Da tua conta Pelos jogos 4000, 3000 Bullet Beat Começou pela melhor Bullet Beat Eu gosto desse game Que legalzinho Sokobunny O jogo que pipoca Conquista Sem nem você jogar Liberou 80G Saiu mais um title update Que dá 3000 Johnny Rocket Gostei desse jogo Hogsploiter Body of the Will of the Wisps 82% Bota aquelas conquistas De jogar sem morrer Aquelas porra Pedrada Checkers for Kids Castle of Pixel Skulls DX Castle of Pixel Skulls DX Eu gostei desse joguinho Artful Escape Blaze and Monster Machine Um jogo que ficou gratuito Lá por um dia Lá que foi um bug E aí fez um 1000G Fez ali né Depois eles tiraram até a licença Do jogo Pocket League Faltou um pouquinho Tinha coisa pra completar 93% E Football 22 Pico Nico Esse que eu não joguei né The Possession to Caval O jogo bizarro pra caramba Minecraft Dungeons Falta algumas coisinhas Mas DLCs Meniter Aqui o jogo que o Malayke ama Ele adora esse game Meniter completo com as DLCs Eu não joguei a DLC dele ainda Não preciso jogar ainda Na sequência Unpaking Joguinho Eu gostei desse joguinho aqui também De pacotar a caixinha Malayke fez um guia Eu joguei For Fun ali mano Gostei desse jogo Que legalzinho Mighty Goose Esse aqui tá no meu backlog Kill With Fight Fiz o 1000G desses tempos aí também Bacaninho o jogo Gostei Classcomman 2000 Deer Simulator O jogo do veado Corriqueiro do cotidiano As traduções BR são as melhores né Que eles colocam nesses jogos aqui Uber Bandits Stonescaper Don't Count A Day Without Me Space Warlord Oregon Trading Simulator Pra quem quiser guia cara O Malayke fez guia todos esses jogos aqui mano Acompanhe no canal dele aí Quem quiser pegar os milzão aí Lembrando que o As redes sociais E o canal dele Vão estar aí no Primeiro comentário fixado né Mais Rust Gun Crysis Wing Patrulha Canino Game Pass também Tetris Effect Connect É difícil Tetris pra completar mano Pegou 88% já Prince Quest 5 Race With Ryan Que é o G Aqui o Mario Kart Mario Kart Radio Ativo Drizzle Pad Deja Vu Legalzinho esse Walk Simulator Eu gostei também desse jogo Fiz recentemente Earth Marines Jogo da Chili Dog It's Take Two Jogaço Gotte Gotte Indescutível do ano passado mano Ao lado do Psychonauts 2 Psychonauts 2 Eu gostei pra caramba também Restless Night Jogo que tem 50 conquistas Esse jogo que tem uma peculiaridade 50 conquistas Esse jogo é São nome de jogadores Reais mesmo Ao redor do mundo Cada conquista Tem um Player de Xbox Dedicado a tal Dedicado a tal Joguinho tem cheat code Facinho Se pegar os 1000G Lupin Dex Ratalike Balllab Joguinho 1000G Em 3 minutos É bem de boa esse aqui Joguinho de Visual Novel Da Ratalike Também The Litter The Walking Dead Da Massa Missionão 3 Capitulos 1000G Lake Eu gostei do Lake O Malek falou que é maçã Ele repetiu Mas achei legalzinho esse jogo aqui A Way Out Mais um jogo aqui feito Who's Your Daddy Saiu Title Update O Malek fez o guia Não, saiu mais 25 Esse jogo vai ser atualizado direto Ali mano A conquista Que faltou é só Desentupir uma privada Bem de boa Geometry Wars Do 360 Ele abriu outro né Não tem muito jogo 360 Aberto na tua conta aqui Não tem que parar pra olhar bem aqui Cruz Brothers 4000 Joguinho DR Aboriginus 2000 The Pedestrian Pedestrian Um dos melhores jogos Que foram adicionados No Game Pass Ultimamente Forza Horizon 4 Ele completou recentemente Sai postou no Twitter Isso aqui é pedrada Pra completar mano Completei também Drone Gladiator Sai pro PC também Fiz esses tempos The Witcher O completo Esse aqui não é a versão completa né Esse aqui é A versão básica Que vende as DLCs Depois ali juntos Dá pra fazer esse 2000 E dá pra fazer 2000 Também né O completo Porque o The Witcher Também dedica muito tempo ali Outriders Eu completei recentemente Tem um Titan PD chato ali Pra você pegar Expedições lá do mundo Lá cara Precisa de um squad fechado Pra você pegar também Senão você sofre Orogoa Oligin Saiu Os guias que o Malek fez ultimamente né Proc World Construction Kit Faz 1000 G em 10 minutinhos Telling Lies Esse aqui eu não joguei ainda Também Saíram tudo no Game Pass agora Desses jogos né Recentes aqui ó Todos o Malek fez guia aí Pra quem quiser acompanhar aí Red Dead Redemption 2 230 Esse aqui vai demandar tempo Pra você terminar também mano Eu pegando 1 milhão Quero completar esse jogo aí mano Até hoje eu não dei Atenção Foco suficiente Quero ter uma mais GT Tomb Raider Definitive Edition Cake Invaders Cake Invaders Que é meio G Que facinho E o Tomb Raider Você vai ter um trabalhinho Com Gryde ali mano Esse jogo aqui é chato Pra completar o meu G E completar uma GT Numa Like aí galera Bastante jogo Jogou bastante coisa hein E é isso aí galera Quem acompanhou até aqui Agradeço mano Esses vídeos são um pouco maçantes As vezes eu posso até me enrolar muito Não ser muito dinâmico no comentário Mas eu tento dar um exemplificado nos jogos Pra não ficar muito superficial ali O que que eu to comentando né No vídeo Beleza então galera Sigam o Malek aí ó A Gamer Tag dele tá aí em cima As redes sociais deram um comentário aí embaixo E Acompanhe aí no final do vídeo ó A pontuação e Qual rank ele ficou aí galera Beleza Valeu galera Até a edição 5 do quadro E aí Vocês tem procurar Música Viciar